E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa porque, mano, hoje galera é dia de eu fazer uma trollagem. Eu sei que aqui no canal vocês gostam muito de trollagem e tipo assim, eu quase não faço trollagem, né? Eu faço muito pouco e vocês curtem demais. E eu pensei aqui hoje a seguinte coisa, eu tô num sítio com alguns amigos meus, tá ligado? Vou mostrar aqui um pouco pra vocês entenderem onde que eu tô. Que é esse sítio aqui, tá ligado? Tá vendo? Tem uma piscininha ali, coisa e tal. Só que aqui embaixo tem uma mesa de sinuca, uma mesa de pimbolim e outra mesa lá que acho que é de ping-pong. E mano, meus amigos tão aqui embaixo e eles tão jogando, tá ligado? Eles tão jogando aqui e não dá nem pra falar muito por aqui, senão eles vão ouvir o plano. Mas o que que eu vou aprontar? Eu quero pegar eles de surpresa lá na mesa de sinuca com a minha airsoft, que é essa airsoft aqui, galera. Ela tem uma mira, tá ligado? Tipo a distância. E mano, dá pra atirar de muito longe, sabe? Dá pra atirar de muito longe. Como eles tão lá na sinuca, eu vou procurar algum lugarzinho pra me se esconder e atirar escondido neles, mano. Eu não sei se tipo assim, se vai dar certo. Eu não sei se no primeiro disparo eles vão me descobrir. Eu sei que vai ser engraçado, tá ligado? Então eu quero fazer o seguinte, eu vou deixar a arminha aqui e vamos lá pra vocês verem como que tá lá embaixo. O que que tá rolando? O câmera vai me ajudar, mas eu não sei se na hora de atirar mesmo ele vai conseguir me ajudar. Porque daí são duas pessoas, né mano? E aí eles podem me ver. Mas enfim, vamos descer ali. Meu pai tá aqui, fazendo churrasquinho. Assando a carne, né pai? Aí sim. É, ó, é bobo. E os moleque, tá aqui ó, eles tão ligando a sinuquinha. Mas os moleque não saem da sinuca, eu vou trollar eles. Tá vendo? É sério? É, tá. Joga aí, velho. Ali ninguém para jogar. Vamos fazer o seguinte, aproveitar que eles tão moscando ali, tá ligado? E a Notícia tá no quarto, acho que tá tomando um policial, mano, não sei. Vou aproveitar essa brecha e vou entrar no meio do mato, mano. Pera aí, pera aí que eu vou dar um jeito. Pai, essa é a hora, hein, pai. Oi? Essa é a hora. Vamos lá. Meu Deus do céu. O que que tem aqui? Um cavalo, velho? Cavalinho. Esse moleque parece ele ir pra roupa. Olha só o seguinte, velho. Eu não sei se esconder atrás daquela moitona lá, ó. Tá vendo? Tá mostrando. Estão jogando ali e está distraído, ó. Nossa! Ando com o couro de cavalo aqui, velho. Olha só o que é isso. Olha só o que é isso. Olha só o que é isso, velho, velho. Muito top também. Pra mim. Olha só o que é isso aí, velho. Acertei a perna do Eduardo. Porra aí. Tá fazendo isso aí, velho. Ele nem se ligou. Deve estar achando que é um mosquito. Deixa eu pegar o... Agora tá uma rajada. Agora eles já devem estar desconfiados, tá ligado? Eles já devem estar desconfiados lá. Vamos fazer o seguinte. Deixa a arma aqui. Vamos lá perguntar pra eles como que tá as coisas. Só pra neve. Deixa eu pegar o que é isso aqui. Deixa eu pegar o que é isso aqui. Deixa eu pegar o que é isso aqui. Como já tem aquela camerazinha lá, fica aqui com a arma aqui. Fica cuidando aqui da arma. Sou próximo, hein? Ó, você... Você tava fazendo a arma. Onde você tava? Tá abrindo o chasqueiro? Não sei o que, mano. Um monte de barulho, de coisa, de maneira aqui. Você tava atirando, não, né, velho? Tá doido? Não, mano. Ô, pai. Sou próximo, hein? Olha, uma salvação. Enxerga, meu, velho. Porque, rapaz, tomei umas aqui mesmo, você tá doido? Atenção. O que, pro céu? Oi, ó. Ele tava zoando a nós, velho. Não, tava no chasqueiro. Zoando a nós. Não, mano, diabo. Tá bom, vou voltar no chasqueiro. Você tá deixando o que? Não, vai. Deu pro mano? Tá brincado, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Galera, eles tão desconfiados mesmo, tá ligado? Eles falaram, mano, você tava atirando aqui. Falei que não. Vou dar mais um tirinho e eu vou ter medo de lugar. Tá ligado? Não, 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 não. Tá ligado. Tá ligado. Eu vou pegar eles, mano. Por ali agora, tá ligado? Vixe, Marília, você tá correndo isso? Você tá correndo isso, hein? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tá ali, ó. Esconde aqui. Vem aqui. Eu tô me parecendo um sniper aqui, né? Meu pai vendo tudo. Meu filho é maluco. Se tiver aqui, dá pra dar aqui. Meu, vai ver. Tá machucando aí, meu. Eu vou acertar aquele mal a ver, eu vou ficar valente. Aqui, esse estralo. As costas do Pacheco. Tá doidão? Bateu no seu também, né? Eu tô falando, ele vem de lá agora, mano. Ai, caralho, mano. Mano, ele tá zoando nós, velho. O que é isso que vai fazer? Ô, Mike. Mano, não é possível. Esse Mike tá de brincadeira, já. Vê se ela te vasqueira ali, né? Eu tava ali. Não tá, velho. Cadê um Mike? Vai, pai. Não. Só onde vai, vai. Tá de contínuo, cara. Não é possível. Não tá aqui, mano. Acho que vocês dois estão nos anos. Nossa, se for você, Pacheco, você vai ver só. Nossa, se for você, você vai ver. Deixa pra ver o que vai ver. Pra esses meninos, é muito merda, velho. Você vai ficar com um fio. Ai, que poço. Vamos parar, mano. Tá dando dó, mano. Mas é muito nervinho, mano. Como que eles vêm aqui e não olham a praia do carro, mano? Ah, peraí. Fiz uma marquinha ali. Galera, vamos atirar no mesmo lugar que a gente começou, tá ligado? Vamos atirar no mesmo lugar que a gente começou. E aí, depois, eu vou revelar que é a trollagem, né, mano? Pô, isso aqui cansa, velho. Olha, velho. Cadê que você vai trocar, velho? O tamanho é muito, hein? Mano do céu. Mas agora, rapaziada, vai ser o gran finale. Deixa eu ver a pessoa aqui. Igual a sniper americana. Mano, olha esse maluco. Olha esse maluco, velho. Olha esse maluco, velho. Olha esse maluco, velho. Ai, diabo. Ih, rú, 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 rú. Não, oi. É o barulho. Pega o taco. Agora ele cai, velho. É o que ele correla. Tiago. Pega a outra mão, né, outra menor. Esse é gigante. Ah, vai acabar a bala. Vai acabar a bala. Para, molequinho. Vai machucar. Bandeira branca. Bandeira branca. Aqui, ó. Bandeira branca. Aqui, ó. 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 Vem com o taco, não. Mano. Tá zoando vocês, mano. Tá, mano. Ó, vocês são muito burros, velho. Vocês estavam me procurando. Vocês vêm aqui em cima. Eu tava me tirando lá de baixo. Aí vocês olhavam pra baixo. Eu vim aqui pra cima. Por isso, não. Por isso que eu tava achando. Ei, velho. Rapaz, ele tomou várias ali. Olha aqui, velho. O louco. Isso aí é uma espinha, né? Não é, velho. Dói aqui nas costas. Olha aqui nas costas. Vamos ver aqui. Olha ali, o vergão. Meu Deus, Jesus amado. Ah, só ficou um vermelhinho, mano. Picadinha de abelha, velho. Picadinha de abelha? Picadinha de abelha. Ó, mano. Tem mancada. O Mike tem o micro mais agora. Não, mancada, mãe. Sniper, irmão. Já viu Sniper alguma vez na vida? Aqui é o Sniper gringo do Brasil, rapaz. Próxima vez que você fizer isso aí, aqui, ó. Deixa ele ficar moscando. Vai, vem, 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 vem aqui. O que vocês vai ver? Ó, só foi uma brincadeira. Ó, entendeu? Dá um abraço aqui. Dá um abraço aqui. Dá um abraço aqui. Dá um abraço, é brincadeira. Dá um abraço que agora você tá assim. Ó, vai, 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 pegou, pegou. Sai, sai, sai. Perdão. Eu tô brincando. Eu tava brincando, entendeu? Não, não. Ó, é brincadeira, mano. Brincadeira. Deixa aí nos comentários o que você achou, mano. Esses aqui caiu fácil, velho. Esse aqui mesmo, você tomou um monte de brilho, velho. Eu olhava e eu achei que tava assim aí, daí. Ah, parece que não sei o que é um ovni. Ah, rapaziada. Eu dei risada, mano. Apesar do cansaço que deu bater a volta aqui pra se esconder desses caras. Mas eu acho que valeu a pena, tá ligado? Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu achei legal, por mim eu faço esse vídeo de novo, hein? Não, 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 não. E eu faço esse vídeo de novo, mano. E se você quiser que eu faça mais trollagem assim, né, sabe, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o likeão aí. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até nós. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Estrela. E aí E aí E aí E aí E aí